Gente, estamos aqui, acho que já é uma falta de meio dia, a gente chegamos desde seis horas, tem muita gente que já chegou aqui, dormiu nessa fila para ser atendida, não estão sendo atendidas, isso é uma pouca vergonha que eles fazem com o povo de Barca Arena, só basta que aqui eles já não têm emprego, e quando tem emprego é fechada, já não ficha o povo, tu acha que se tivesse emprego aqui em Barca Arena, acha que o povo estava nessa humilhação, aqui nesse sol, aqui muitas das vezes a gente vem cedo para receber um benefício desse, eles querem humilhar o povo, isso não é justo o que está acontecendo com o povo de Barca Arena. Eu cheguei aqui, era oito e meia, porque já tinha gente lá na ponte já. Qual era a gente que vinha bagunça só? Gente que chegava já vinha entrando, bagunçou tudo. Eles queriam brigar, queriam tudo. Está doido. Eu não posso perder meu tempo aqui não, eu trabalho. A polícia deu uma ordem para encerrar o atendimento. Nós não vamos mais poder atender, eu só estou prestando um serviço. Então eu não posso ir contra a polícia, contra o que a polícia está dando ordem. Vocês vão receber uma mensagem de texto com a informação muito direitiva, quando é que vocês têm que ver. E eles, aguardem a mensagem, como vocês receberam da primeira vez, ou vocês vão receber de novo uma mensagem, de novo, para o horário, tudo certinho. Deve ser que chegue a põe agora. Não vá agora aqui, eu estou sofrendo essa humilhação, eu estou sofrendo. Eu sou sofredora, dona Sandra, eu sou sofredora, a senhora me conhece, a senhora sabe a minha vida. Será que eles não têm uma coisa, uma consideração comigo? Eu sou estou lá, trabalhando lá. Eles podiam ter uma consideração comigo. Cheguei desde as seis horas da manhã e eu estou aqui, plantada aqui com o meu irmão. Estou doente, né? Doente, pode estar numa humilhação dessa. Estar numa humilhação dessa. Cansada da tua humilhada. Cansada. Eu aqui não venho mais. Se eles quiserem dar esse dinheiro que dê, se não quiserem, pobreza é deles. Eu vou permanecer lá no meu lugar até o dia que eles mandarem a água de ver e me matar. É isso que eles querem. Porra, 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 porra.